Bem, estão abertas as inscrições para dois cursos aqui na Sintax. O primeiro vai ser de tributação aplicada a medicamentos. Isso mesmo, se você quiser entender preço fábrica, preço massa consumidor, ICMS nas operações internas e interessaduais, repasse, lista positiva, negativa e neutra, cálculo da subção tributária por MVA ou PMC, lucratividade, margem, markup, tudo isso vai ter condensado no curso de tributação aplicada a medicamentos. Em paralelo, vão ter um outro curso, também complementar, que é um curso de tributação aplicada a formação de preço de venda. Como é que funciona isso? Se você quer lançar um produto, montar uma tabela de preço ou entender como é o comportamento do seu produto durante a cadeia, tudo isso levando em consideração o quê? ICMS, Piscofins, IPI, substituição tributária, ICMS débito e crédito, então vão montar cases práticos com você, com isso, tudo encobrando também a lucratividade dos conceitos de margem de markup. Tudo isso que a gente faz na Sintax é presencial, tirando as dúvidas com vocês, tá? E é considerado um dos melhores cursos de treinamento de tributação do Brasil. Por quê? Não enrolamos você, é tudo de forma prática. Temos a apostila, temos também todos os simuladores em Excel, então traga seu notebook que a gente vai fazer na prática. E você leva para o seu negócio e já começa a praticar. E também o pós-work. Após o treinamento, você vai ter acesso à nossa plataforma online, onde você vai ter acesso à revisão dos conteúdos que vai aplicar nessa imersão aqui. Então, veja tudo no site da sintax.com.br, faça a sua inscrição e te espero lá. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!